Walter, a gente discute o OEA já há algum tempo, quer dizer, parece que foi ontem, mas já tem quase 10 anos, a instituição normativa é de 2015, se eu não, se é a primeira, né, porque teve outra, se não me engano, mas só que aí no meio do caminho, quando a coisa estava engrenando, veio a pandemia. E aí, você acredita, como que você acredita que a pandemia afetou as empresas que buscavam obter a certificação, ou não afetou? Ou seja, existem mudanças significativas no processo de certificação que, após a pandemia, precisam ser consideradas? Carlos, eu vou dizer que o OEA ajudou, perdão, a pandemia ajudou a implementação do OEA, certo? Por quê? Em dois sentidos, né? Primeiro, a necessidade que as empresas têm, cada vez maior, de ter um sistema de gestão integrado, uma procedimentalização, uma manualização, quando você pensa nas pessoas trabalhando part-time na empresa, trabalhando, né, home office, então, aí se torna cada vez mais importante para o gestor que ela siga um procedimento, que ela tenha um norte, uma orientação, né, de como desenvolver aquelas tarefas dentro de um plano de qualidade. Então, isso converge totalmente com a lógica do OEA e do ponto de vista de implementação. A nossa aduana agiu de maneira muito interessante, porque assumiu a possibilidade de fazer o processo de certificação também online. Veja uma coisa interessante. Nós fizemos, durante a pandemia, certificações com reuniões, se utilizando do Microsoft Teams, né? E várias empresas aí foram certificadas e também foram ali monitoradas pela Receita por esse método. Se verificou, inclusive, eu acredito que vai ser uma tendência, que para o OEA conformidade, que trata mais da parte de procedimento, menos da parte física, como é o segurança, isso deve se perpetuar. O que traz uma, né, uma economia para o serviço público muito grande. Você tem que deslocar, no mínimo, dois auditores, né, ou dois representantes do Ministério da Fazenda, e, às vezes, você tem que buscar em vários estados, isso tem um custo grande, né? Então, isso foi muito bacana. E a certificação segurança também foi concedida assim. Acredito que, pelo que eu tenho ouvido aí de alguns clientes, que ela não vai continuar assim, porque aí sim tem características específicas, quer dizer, a fiscalização vai ter que olhar um controle de acesso, vai ter que olhar, às vezes, uma cerca perimetral, né? Tem que verificar, são condições diferentes e tem que ser verificado. Mas eu acho que teve um ganho, porque nós aprendemos a trabalhar de uma forma digital. E vou dizer mais, a doana americana, durante esse tempo, não certificou ninguém. Suspendeu, suspendeu, fez somente os monitoramentos online. A nossa deu banho neles. Pois é, né? É difícil falar que a pandemia trouxe coisas boas, porque daí a gente vai ter pessoas que perderam parentes, e foram muitos, que passaram por sequela, perderam empregos. É difícil falar isso. Mas o momento foi muito propício para se tirar muitas coisas da gaveta e jogar do alto. Foi um catalisador, né? Então, o catalisador acelerou alguns processos enormemente. Exato. Exato. Exato.